Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, Field of Glory Empires aqui no canal do The Machine Como sempre é um prazer ter vocês comigo, galera, esse aqui é o jogo, pra mim, eu não sei, é o jogo do ano isso aqui, galera Isso aqui é espetacular, é um grande strategy de turnos, tá, maravilhoso Ele pega alguns aspectos lá do Imperator Rom, principalmente por causa da temática e tudo mais Se passa na mesma época de Roma, ficando forte, Roma ainda é pequeno aqui, mas tá ficando forte Tem Cártago, tem lá o reino do Egito, tem lá aquele reino gigantesco da Índia Então você tá nesse contexto histórico lá do Imperator Rom, tem algumas mecânicas bem parecidas com o Imperator Rom, tá Ele tem algumas mecânicas também que ele traz lá do Estelares, eu vou mostrar pra vocês Mas basicamente é o manuseio de população aqui dele, é muito parecido com o Estelares Ele pega alguns elementos, vários elementos do Europa Universalis 4, na verdade O combate do jogo é espetacular, galera, é espetacular, pelo menos eu achei o combate espetacular E melhor, se você tem Fields of Glory 2, tá, que é um jogo a la, vamos dizer assim, Total War Se você tem Fields of Glory 2, todas as batalhas do Fields of Glory Empires você consegue exportar pra jogar no Fields of Glory 2, tá Ou seja, você pode jogar cada uma das batalhas do Fields of Glory Empires como Total War Então ele mistura Grand Strategies, desses que eu falei, Europa Universalis, Estelares, Victoria e tudo mais Com jogos de estratégia estilo Total War É um espetáculo, galera, esse jogo aqui é um espetáculo Além disso ele introduz algumas mecânicas aqui Sério, vamos lá, vamos começar Eu quero muito falar dessas coisas pra vocês Vou jogar no Balanced aqui Eu tô com esse jogo há muito tempo, galera Tem mais ou menos um mês que eu tô com esse jogo, tá Infelizmente eu não consegui trazer nada pra vocês antes Esse jogo foi lançado ontem, se você tá assistindo no dia que eu publiquei esse vídeo aqui Esse jogo foi lançado ontem, no dia 11 de julho, tá Eu, assim, eu vou deixar o link na descrição aqui Galera, clica lá, coloca na lista de desejo, ajuda os desenvolvedores Esse jogo aqui simplesmente merece o melhor destaque do universo Esse primeiro cenário aqui foi um cenário de desafio que eles lançaram, tá Nós não vamos jogar nele, eu vou jogar no Grand Campaign, tá Que vai até 310, é isso Eu confesso que eu não sei o limite de data aqui Deixa eu dar ok e eu já vou mostrar pra vocês como que o cenário funciona Galera, esse jogo aqui é muito bacana Ele introduz uma mecânica de cultura, de ascendência e decadência de nações, tá É muito, muito, muito legal a ideia do jogo, a ideia de score do jogo, tá Basicamente quem ganha aqui é quem pontua Existem várias penalizações de você expandir seu império demais Existem decisões, existem wonders, tá Existem... galera, é fantástico Existem tipos de governo Existem formas de você evoluir seu tipo de governo Existem tipos de império, formas de você evoluir o seu império Galera, é espetacular, tá Esse aqui é o mapa do jogo, mapa bem bonito De verdade, o gráfico do jogo me agradou bastante Ainda mais pra esses jogos do tipo de grande strategy Aqui estão as nações, tá vendo Aqui tá os Seleucos Aqui tá a formação do império egípcio, tá vendo Os Ptolemaeus, esses caras aqui Aqui embaixo tem a Nubia, a Nubia depois é destruída, né Aqui tem os Antigonus que mais tarde vai virar Epirus, se não me engano, não é isso Aqui você já tem a Macedônia Aqui você tem Esparta Esparta é um império em decadência Acho que dá pra olhar aqui, ó Elenico, não, não dá Gameplay, modificadores Bom, enfim, dá pra olhar alguns modificadores aqui Eu sinceramente achava que dava pra olhar aqui, mas não dá Esparta é um império em decadência, tá Roma é um império em ascensão Cartago é um império em ascensão Tem vários impérios aqui que estão em ascensão E galera, esse vídeo aqui, tá Meu objetivo não é uma campanha a partir desse vídeo Esse vídeo aqui é principalmente pra mostrar as mecânicas pra vocês Como que esse jogo é espetacular, tá E se vocês gostarem, dependendo da quantidade de respaldo que vocês me derem sobre esse jogo Eu posso trazer uma campanha inteira depois E se você tá assistindo esse jogo aqui no dia que eu publiquei, tá Esse vídeo no dia que eu publiquei Hoje, às 20 horas da noite Eu vou tá lá na StreamCraft streamando esse jogo Pra tentar aprender ainda mais esse jogo Pra depois começar uma campanha bem bacana aqui pro YouTube, tudo bem? Eu vou jogar de Arvene, tá Pelo seguinte Os vídeos que eu assisti, as coisas que eu pesquisei E os testes que eu fiz Foi com essa nação Então eu acho que eu consigo explicar melhor o jogo a partir dessa nação, tá E fora que ela é uma nação que tem alguns objetivos Algumas coisas que estão próximas dela Vai ser bacana eu mostrar pra vocês como que funcionam os objetivos E como que funciona a batalha Como que funciona a construção E tudo isso aqui dentro do jogo, tá Então eu vou fazer um pequeno corte só Porque o load do jogo não é dos mais rápidos do universo Vou fazer um pequeno corte e já volto, galera Ok, galera, olha só Arvene, aqui te dá um pequeno contexto aqui Como que, né Eles esperam que a sua gameplay seja com os Arvenes Eles falam aqui que são uma das tribos mais fortes da Galícia, tá É Galícia? Galícia? Ok E aqui ele dá mais ou menos o que ele espera do gameplay Que você troque um pouquinho de legado Por leves militares e tudo mais Pra você conseguir guerrear contra os seus vizinhos e tudo mais Vamos dar ok Pum Eu saio É sempre assim, galera Se você inicia o jogo A sua nação, ela sai centralizada pra você, tá Eu vou dar um zoom out aqui Só pra vocês terem uma ideia Do mapa Olha só O mapa é bem bacana A interface é muito bonita De verdade, tá Galera Assim, só pra vocês entenderem Eu não tô sendo patrocinado Não tem nada de, enfim, dinheiro envolvido Nem nada É simplesmente porque eu achei o jogo isso aqui Eu tô muito empolgado com esse jogo Realmente quero investir um pouquinho aqui Em filmes of glory Galera, é o seguinte, tá Essas nações Essas regiões Que estão coloridas, tá São nações, tá E nação quer dizer no sentido de que tem um governante Tem bastante população lá Coisas desse tipo Por exemplo, aqui você tem a nação de Roma Aqui você tem a nação de Arvene Aqui a nação de Actane E assim sucessivamente Essas outras regiões aqui, tá Não quer dizer que elas estão livres, tá Galera, não quer dizer que elas estão livres A diferença é que aqui existem comunidades Ainda não se formou a nação nesses lugares, tá Então essa é enorme diferença Entre esses lugares que estão coloridos E os lugares que não estão coloridos, tá Aqui, vocês podem ver nessa região aqui Tem como se fosse um Uma barreira aqui Uma wall, tá Quer dizer que esse lugar De certa forma ele está fortificado Todo lugar que tem um wall assim, ó Uma construção, coisas desse tipo É porque esse lugar está fortificado Ele é muito mais difícil de você tomar esse lugar, tá Todo lugar que não tem nenhuma construção Quer dizer que esses lugares não estão fortificados Vivem pessoas lá, mas não estão fortificados Tem muita coisa para cobrir nesse vídeo Eu nem sei se eu vou conseguir cobrir tudo Vou tentar explicar o básico aqui para vocês, tá Galera Olha só Vamos clicar aqui na nossa nação Primeiramente em Arvaine E aparece algumas coisas aqui E isso aqui, tá galera É o manuseio que eu falei para vocês De população E manuseio também de construções, tá Nesse lugar aqui Vamos aqui em construções, tá Building Para eu explicar para vocês As duas primeiras construções aqui São construções que vão nesse slot aqui, tá Eu vou explicar porque isso é importante Mas são construções que vão nesse slot Essas duas construções aqui Essas duas construções aqui são Comida e relacionado a Saúde Comida e saúde, tá Comida e saúde vão nesses slots aqui Essas construções aqui são Infraestrutura e coisas militares Vão nesse slot aqui, tá Essas construções aqui são construções Ligadas a dinheiro A quantidade de dinheiro que você gera Elas vão nesse slot aqui E essas aqui são construções Ligadas a cultura Vão nesses slots aqui Então Isso que eu falei para vocês É o básico que você tem no jogo Os recursos que você tem no jogo Você tem dinheiro Que está aqui em cima Você tem manpower, tá Que está aqui em cima Que são coisas globais E você tem metais preciosos Que também são coisas Metais preciosos, não Perdão Metais Que são coisas globais, tá E cultura, tá Cultura, metal Manpower E dinheiro São coisas que são geradas Globalmente, tá Agora localmente Em cada uma dessas províncias Minha nação é só de uma província Se eu tivesse duas províncias Seriam separado isso Você tem a quantidade de comida Que você gera E a quantidade de infraestrutura, tá Então essa infraestrutura Que é gerada aqui Ela vai só para essa província Ela não vai para outra Você não acumula Infraestrutura num lugar E leva para outro A quantidade de comida Aqui é a mesma coisa Serve para esse lugar Aqui, ela não vai para outro Ok Então vamos lá O que comida quer dizer Comida Está ligado Primeiro Se você tem um exército Se você tem população Se você tem coisas desse tipo Elas consomem comida Você tem que produzir comida Para manter essa população Para manter esse exército Se você não mantém Seu rest aumenta Seu população começa A adoecer Enfim Tem várias coisas ruins Eu confesso Que eu ainda não passei Por nenhuma delas Que pode acontecer para você Além disso Você tem infraestrutura aqui O que infraestrutura quer dizer? Sempre que você vai construir Alguma coisa Você está gastando infraestrutura Para construir alguma coisa Além disso Várias das construções Elas consomem infraestrutura Para você manter ela Você tem um upkeep de infraestrutura Para manter suas construções Tá galera? Dinheiro Enfim Tudo que você vai construir Tudo que você vai comprar Você gasta dinheiro E cultura Cultura está ligado A legado Está ligado Ao score do jogo A como você progride No jogo Eu vou deixar para falar De cultura Quando nós passarmos O turno Quando nós passarmos O turno Vai vir uma tela especial Tudo mais Que eu vou mostrar Para vocês Como que funciona Manpower Eu confesso Que eu não sei O que está ligado Ao manpower Se não me engano É o primeiro slot Aqui também Não São os slots militares São os slots militares São os slots militares Com certeza são Está ligado ao manpower Se eu colocar o mouse Aqui A produção Base Por causa da população É 4 E as estruturas Me geram mais 15 Eu tenho um modificador De 10% Vindo das estruturas Tem um modificador Nacional Vindo de 25% De algum lugar Que eu tenho que ver E a produção Geral de manpower É 26 Provavelmente Parte desse manpower Está sendo consumido Para eu manter Esse exército Aqui Se eu colocar o mouse Nele Dá para eu ver Olha lá Ele usa 9 de comida Mas não fala quanto De manpower Ok Então basicamente É isso O que eu vou fazer Aqui de cara Aqui nós temos A população Eu vou fazer um pouquinho De manuseio Nessa população Porque eu não quero Que ela trabalhe assim Primeiro Primeira coisa importante Da população Para você entender Existem tipos diferentes De população Você tem cidadões E você tem escravos Basicamente Galera Se eu clicar aqui Eu vou mover Essas duas populações Da frente Isso aqui Eu não gostei muito No jogo Mas tudo bem Se eu clicar aqui Eu movo só O cara da frente Eu vou mover Só o cara da frente Para eu mostrar Para vocês Como que funciona Mais ou menos Primeiro Cada uma Cada tipo de população Ela trabalha melhor Em alguma área Por exemplo Os escravos Eles geram 6 De manpower De Infraestrutura Para trabalhar No manpower Para trabalhar Na estrutura Ele é muito bom Então os escravos Eles geram aqui Muita infraestrutura 6 infraestruturas Eles geram 5 de comida Mas se eu colocar Eles para trabalharem Aqui Nessa parte aqui Para gerar Dinheiro Ou para gerar Cultura Eles geram 2 Agora olha só Os cidadões Os cidadões Eles também geram 5 comidas Eles também geram 6 infraestruturas Mas Dinheiro E cultura Eles geram 5 Tá vendo Eu vou trocar Esses caras Daqui um pouquinho Vou passar esse cara Para cá Deixa eu só Balancear Isso aqui Um pouquinho Sem comida Eu não tenho Crescimento O que Crescimento Significa Crescimento É o que A quantidade Ele está ligado A quantidade De turnos Que vai aparecer Outra população Para trabalhar Melhor Para mim Eu não vou gerar Esse monte de cultura Não Está sendo Muita cultura Aqui Eu acho que Eu vou Iniciar Só com 5 De comida A mais De surplus Para em 19 Turnos Aparecer Uma nova população Para mim Mas eu preciso Eu preciso Gerar um pouco De cultura Eu realmente preciso Eu vou mostrar Para vocês Depois O porquê Ok Além disso Que era uma coisa Que eu não falei Aqui também Metal Metal Salve o engano Tem algumas construções Que também Consomem metal Além de construções Tem alguns comércios Algumas coisas Que você vai usar Mental Equipamento O seu exército Consome equipamento Você tem um upkeep De equipamento Provavelmente está aqui Eu vou ter que clicar No exército Depois a gente clica No exército Só para não Subir essa aba Mas principalmente Se eu for recrutar Qualquer coisa Eu vou consumir Equipamento Para recrutar Eu posso clicar Aqui Unit Kiwi E aqui tem Os vários tipos De unidades Que eu posso recrutar Só essas partes Que estão verdinhas Que eu posso recrutar Esses caras que estão em vermelho Aqui eu não posso recrutar Obviamente aqui Eu não posso recrutar Navios Eu vou falar Dessa interface Daqui a pouquinho Antes Antes de mais nada Nós já decidimos Quais construções Não Eu tenho vários tipos De construções Que eu poderia Construir Mas em particular Eu gosto muito De começar com Smokehouse Primeira coisa Galera Essas construções Elas evoluem Você tem esses tipos De construções Aqui Mas você pode Ir evoluindo Essas construções Por exemplo Fazendo Tier 1 Da agricultura Ele Ele pode ser O Tier 1 Ele chama Agricultural Building É isso? Eu acho que é isso Não Ele chama Farm Perdão O Tier 1 Disso aqui Chama Fazenda Mas depois Se eu evoluir isso aqui Ele vai virar Uma fazenda grande Uma large fazenda Uma large farm Perdão Além disso Para que eu construo Uma fazenda Ela Eu vou gastar 75 infraestruturas E eu vou gastar Uma infraestrutura De upkeep Existem algumas Construções Por exemplo O teatro Acho que passando O mouse Nessas construções Pera Acho que alguma coisa Mudou Aqui Eu tenho 3 Building Slots Eu só posso construir Mais 3 construções Aqui nessa província Tem algumas construções Que gastam Slots E tem outras que não Por exemplo O Tribal Consul Ele está gerando 10 de cultura Para mim 14 de manpower Além disso Ele provê 2 garrisons Para esse lugar Ou seja Se esse lugar For atacado Vai ter 2 exércitos Defendendo esse lugar Automático Ela é um wonder Que é espetacular O wonder gera cultura Ela é um nível 1 De cultura Então está gerando 1 de cultura Para mim Mas principalmente O que eu quero Fazer O que eu quero Mostrar aqui Para vocês Ela não gasta Slots A maioria A maior parte Das construções Ela gasta Slots Por que eu não estou Vendo Que você consegue Ver quantos Slots Que elas gastam Whatever Eu acho que Ou ela gasta Slots Ou não gasta Isso deve ter mudado Desde quando eu joguei Da última vez Tá galera Ok Então quando não gasta Está escrito aqui Slot usage 0 Mas quando gasta Não está escrito Aqui Usage 0 Perfeito Aqui não está escrito Nada Quer dizer que Esse lugar Essa construção Aqui Silvermind Ela gasta Ela gasta Um slot De Construção Perfeito Era isso Que eu queria mostrar Para vocês Então aqui eu tenho Vários tiers Vários tipos De construção Que eu posso Construir Em particular Em particular Eu vou com Smokehouse Smokehouse Funciona Da seguinte Maneira Primeiro Eu vou gastar 75 de infraestrutura Para construir Isso E 2 de infraestrutura Por turno Para manter Ela Ela é O nível 1 Ela chama Smokehouse Mas se eu Eu posso Evoluir Ela Posso evoluir Ela Whatever Mas basicamente Ela vai me dar Health Tá Ela vai me dar Mais 8% De health De saúde E ela vai me dar 5% de comida O que que saúde Significa aqui Primeiro Saúde Eu posso evitar Pragas Alguns eventos Que acontecem Pode me dar Eventos positivos Por eu ter Uma boa saúde Na minha província E também Galera Isso aqui Ajuda a manter O unrest Da população Eu vou mostrar Para vocês Como que o unrest Funciona Não é o principal Fator que mantém O unrest O principal fator Que mantém O unrest É cultura Mas ela me ajuda Também a manter O unrest Além disso Essa A smokehouse Em particular Ela precisa De gado Para funcionar Em particular Para que eu consiga Gado Eu tenho que fazer Comércio Tá O lado bom É que nessa posição Aqui que nós temos Eu consigo Importar gado Desses lugares De Emporia De Bitúrgia De Aquitânia De Anduica E de Rêmia Tá Então eu consigo Obter meu goods Produce Meu 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 produto De comércio De meu range Comercial Tá Você vai aumentando Seu range Comercial Conforme você vai Evoluindo Colocando algumas Construções Tudo mais Mas se Esse produto Se gado Não tivesse Do meu range Comercial O que que acontece A construção Ainda funciona Só que eu gasto Muito mais dinheiro Tá Para ela funcionar Eu tenho Eu tenho uma penalização De dinheiro Para Para fazer smokehouse Funcionar Para importar gado Vocês vão ver Eu vou gastar dinheiro Por isso Mas como ele Tá no meu range Então eu só vou Pagar o preço Normal dele Se ele não Tivesse no meu range Eu ia pagar Sei lá Três vezes mais Do que o preço Normal dele Eu não tenho certeza Desse número Então nós vamos Com a smokehouse Porque simplesmente Que gera comida E gera health Então eu acho Que vale a pena Vamos deixar ela construindo Aqui Em onze turnos Eu vou conseguir Construir ela Simplesmente Que nós estamos Fazendo sete De infraestrutura Por turno Se eu não Construísse nada Galera Esse sete Aqui Tá vendo Esse zerinho Aqui que tá na frente Eu consigo Estocar Essas infraestruturas Então Não necessariamente Eu precisaria Estar gastando isso Eu poderia estar Estocando E simplesmente Depois construir Tá galera Tudo que tem Esse zerinho Aqui na frente Eu consigo Estocar Então Equipamento É uma coisa Local Eu consigo Estocar Cultura É uma coisa Na verdade Não é local Mas enfim Infraestrutura É uma coisa Local Eu consigo Estocar E assim Sucessivamente Perfeito Então Essa é a parte Da nossa construção Mais ou menos Ainda falta Coisas pra falar E agora No nosso Exército Galera Primeiro Isso que tá Em highlight Aqui São lugares Que eu consigo Atacar Consigo mover Sempre que eu Movo pra um Território Que não é meu Eu estou sendo Hostil Aquele território Tá Primeira coisa Nós temos Um líder Aqui Que já está Nesse exército É o Orger Torix Aqui se não me engano Ele tem um Offensive rating De 1 Que é bom Normalmente você tem 0-0 Tá Ele é Desorganizado Ou seja Ele penaliza O meu stack Inteirinho Com 1 De movimento Então o movimento Aqui desse stack Era pra ser 4 Acabou sendo 3 O movimento A quantidade de movimento Que você tem É sempre Pela menor A unidade Com menos movimento Que você está carregando No meu caso Aqui Se não me engano É a Heavy Infantry Segurando o conto Ok Segurando o conto Que eu consigo ver Todas as estatísticas Das minhas unidades Então minha Heavy Infantry Deixa eu ver É isso Ela tem um movimento Hora que eu vou criar Ok Deve ser só na hora Que eu vou criar Ali Movimento 4 Acabei de ver Fica mais ou menos Aqui assim Perto de Full usage Lá 3 menos 1 Deveria ser 2 Movimento total Sinceramente Não sei De onde está vindo A conta Porque está dando 3 Até onde era Meu entendimento Isso aqui Deveria dar 2 Mas basicamente É Se eu clicar Aqui Eu posso ver Outros Outros Possíveis líderes Para esse exército Aqui Olha só Está vendo que Esses caras Tem duas estrelinhas Aqui Essas duas estrelinhas Quer dizer Que elas tem Level 2 De experiência E principalmente Essas unidades Elas vão se tornando Leais Conforme você vai Combatendo Conforme alguém Vai liderando ela Ao líder militar Deles Quanto mais leais Quanto mais experiências Mais efetivas E mais fortes Elas ficam Então seu exército Ele pode ir evoluindo Progredindo durante o jogo Se eu clicar aqui Colocar outro líder Que é o que eu vou fazer Com certeza Porque eu não quero Ter esse cara aqui Esse cara é bem ruim Eu tenho um 2-1 aqui 2 de ataque 1 de defesa E ele é tactician Ou seja Ele dá mais 1 De bônus Para o stack total Mais 1 de defesa E Ah mas é ativo Só em open terrain O tactician Esse cara aqui Ele é covarde Não Definitivamente Nós Vamos Utilizar Esse cara aqui Que é 2-1 Então nós vamos utilizar Esse cara que é 2-1 O poder O número aqui Era 100 e qualquer coisa Lembra galera 100 e Sinceramente não lembro 101 108 Alguma coisa assim E mudou para 78 Tá vendo galera Por que que mudou Olha só A experiência O nível de experiência Desses caras Caíram Voltou para 1 Por que? Porque eu mudei o líder Então eles não são leal Esse líder mais A quantidade de estrelas Aqui é exatamente O rating De offensive E defensive Que esses caras tem E tudo mais E agora eu ainda Tenho 3 de movimento Aqui que eu sinceramente Não sei Mais cuidado Ok Deixa eu clicar aqui Antes de mais nada Eu quero Eu tenho objetivos Dentro do jogo Qual que é o meu objetivo Inicialmente Aqui qual que é o meu objetivo Não tem nenhum objetivo Não apareceu nenhum objetivo Ok Antes também galera Apareciam objetivos aqui Tá Já começava Iniciava o jogo Com alguns objetivos Agora não está começando Ok Tem que Aprendendo a me virar Aqui né galera Ok Não Provins Ownership Esse map mode aqui Que eu quero Pra voltar onde Nós estávamos acostumados Aqui Então A primeira coisa Que eu vou fazer Galera é o seguinte Eu vou movimentar Esse meu exército Aqui Pra cá Porque Eu quero tentar pegar Na verdade Vamos ver os trade goods Eu acho que dá pra ver Os trade goods Trade goods Ah ok Definitivamente dá Aqui eu tenho o cooper Aqui eu tenho o iron Aqui eu tenho o iron Figs Figs É bem bom Lead E gado Nessa região Essa região aqui Eu vou ter que assaltar Isso aqui vai ser mais complicado Um pouquinho De conseguir esse lugar Eu vou vir pra cá Pra pegar esse ferro aqui Eu acho que ferro É um pouquinho melhor Então vou travar A movimentação desse cara Pra cá Ah Uma das coisas Que eu não mostrei pra vocês Olha só galera Tá Se eu clicar na província aqui E colocar o mouse Aqui em cima Vai mostrar Essa planície Essa província Primeiramente é uma planície Tá E ela tem Eu gasto 2 de movimento Pra chegar até aqui Como eu tenho 3 de movimento Em apenas 1 turno Eu chego aqui Em sei lá Em 66% do turno Eu consigo chegar Aqui nessa província Tá Além disso Ela tem um frontage De 12 O que esse frontage Quer dizer O frontage Basicamente é o Combat to eat Então tem 12 unidades De uma vez Na parte da frente Que vai conseguir Combater nesse lugar Alguma coisa mais importante Acho que Por enquanto não Mas olha aqui Se eu clicar nessa província Aqui por exemplo Ela tem um custo De movimentação Aqui pra 3 Então eu ainda consigo Chegar nessa província Mas eu gasto 3 de movimento Pra chegar aqui É importante isso galera Porque eu poderia ter Um outro exército Que movimenta 4 por exemplo Que aliás Perdão 5 Que eu poderia Movimentar pra cá E movimentar pra cá Só que esse cara aqui Ele acaba chegando Primeiro nessa província Então se eu tiver Algum combate Alguma coisa Esse cara aqui Chega primeiro E ele combate aqui As unidades Elas tem que chegar junto Pra que elas se unam Em um combate Só em uma província Então ainda tem isso Dentro do jogo Tá galera Clicando aqui Colocando o mouse Isso aqui é um terreno difícil Tá vendo Rope do terreno E são montanhas São rios aqui E aqui O combat to eat É de 8 Então somente 8 unidades Que vão lutar Na parte da frente O resto Vai ficar de suporte Ou de Garrison Não Garrison Mas vai ficar de reserva De reserva Tá galera Vou clicar aqui no meu reserva Só pra mostrar pra vocês Rapidinho Primeiro Eu tenho 3 Heavy Infantry Do tipo Abacts Aqui Eu acho que é a Heavy Infantry Especial da minha nação Tá Então são 3 caras De linha de frente Eu tenho aqui ainda Mais 3 Heavy Infantry Que também são linha de frente Então só isso aqui Já dá 6 E além disso Eu tenho 6 Warriors Tá galera Warriors também São linha de frente Então eu tenho No total aqui Exatamente 12 De linha de frente Eu posso andar pra cá Tranquilamente Essas unidades pra cá São linhas de suporte Eu tenho Os Skimishers aqui Que também é suporte Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Agora quando nós batalharmos Quando entrarmos aqui E aqui também Eu tenho Cavalaria Que também é suporte Vou mostrar pra vocês Como que funciona Deixa eu clicar Aqui Quero ver uma coisa Rain Defense 0 De um jeito Ok galera Eu tinha quase certeza Que dava pra obter Uma informação De quantas unidades Eu vou enfrentar aqui Mas Eu confesso que eu não Tô conseguindo Não tô Ah aqui Vai defender nesse lugar Aproximadamente 6 unidades Ok 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 Aqui 6 unidades Aqui 6 unidades Aqui 6 unidades Aqui 6 unidades Ok Então ok galera Nós vamos atacar aqui Antes de atacar E de passar o turno Eu vou clicar aqui Rapidinho nesse lugar Pra ver o painel nacional Pra explicar uma coisa Pra vocês Nós temos aqui O tipo de nação Que nós somos Primeiramente Nós somos Um Atribal Shifdom Que é o tipo de governo Desse lugar E nós somos Estáveis Estáveis Industrial Quando você tá estável Nada de ruim Te acontece Você tá perto De glorios Basicamente você tem Três tipos Se não me engano De nação Você pode estar Velha Quando você está velha Você tá em decadência É bem ruim Estar velho Você pode ter revoltas E tudo mais Você pode ter guerras civis É bem complicado Sair de uma nação Quando ela tá velha Você pode estar estável Nada de ruim Vai te acontecer Você pode ser gloriosa Quando você está glorioso Coisas boas te acontecem Eu tenho que passar o turno Pra explicar isso um pouco melhor Mas basicamente Isso funciona dessa forma Como que você Consegue sair de estável Por exemplo Pra glorios Você tem que acumular Alguns tokens positivos Aqui Se não me engano Com 5 ou 4 tokens Se não me engano Você consegue passar De estável Pra glorioso Por exemplo E da mesma forma Se você acumular 5 tokens negativos Você passa de estável Pra em decadência O que é terrível Pra old Na verdade Pra old Nem em decadência Pra old Decadência é outra coisa Aqui dentro do jogo Esse cara aqui É o cara que está Comandando nossa nação É o Cassimandos Ele tem 28 anos Ele está com Perfeita saúde Ele é um É um diplomata abismal Ou seja Ele é bem ruim Na diplomacia E ele também É bem ruim Na administração Que é uma porcaria Mas ele é um bom militar Tá ok Isso aqui É o nosso legado Eu não vou entrar Nesse detalhe aqui Vou deixar pra explicar Não sei Quando eu estiver jogando Uma campanha Porque senão Nós vamos entrar Em muita coisa aqui Isso aqui É o progresso De decadência Se eu clicar aqui Tem o HCV Tem nossa decadência Tá 3 sobre 2 Tem um rate de 1.5 Então nós não estamos Decaindo ainda Nós estamos Estáveis Nós estamos Subindo de certa forma Eu ainda não vou Entrar em detalhes Nisso aqui Nós temos o legado Aqui também Legado galera Só pra vocês entenderem É o score do jogo Quanto maior o legado A nação que termina Com mais legado É a nação que Em teoria Ganhou o jogo Tá Pra gerar legado Eu posso gerar Capturando objetivos Eu posso gerar Construindo maravilhas Eu posso gerar Melhorando o meu tipo De governo Tá Eu posso gerar Com cultura Com meu status De cultura Tá Eu ainda não vou Entrar nesses detalhes Aqui e tudo mais Vamos passar o turno Tá Que daí nós vamos Entrar em detalhes Aqui que eu quero Entrar Primeiro no combate Galera Passar o turno Ou esse vídeo Vai ficar bem maior Do que eu imaginava Mas ok Porque vale a pena Então esse aqui É o combate Eu posso simplesmente Resumir ele Eu posso simplesmente Resumir ele Ou eu posso Ver o combate Como é que ele funciona Eu vou clicar em ver Para vocês entenderem Mas basicamente O meu exército Que com 96 De poder de ataque Está atacando um exército De 13 de poder de ataque Com certeza A gente vai ganhar Isso aqui Mas eu vou clicar em Enviar o combate Para vocês verem Como que o combate Disso aqui É extremamente complexo Galera É muito legal O combate Isso aqui Primeiro No primeiro turno Na primeira fase Aqui de combate Você tem os Skirmishers Agindo Basicamente Essas unidades Elas vão fazer Um ataque De distância Para tentar Cansar Para tentar Desestimular Outras unidades De atacarem Como eu disse Para vocês As infantarias E os guerreiros Estão aqui na frente Eu tenho exatamente 12 Então por isso Que eles estão aqui Na frente A cavalaria Está aqui atrás A cavalaria Ela é Unidade de suporte Ela é principalmente Unidade de suporte Mas se eu não tivesse Preenchido Minha linha de frente Aqui Eu teria unidades Flanqueando Eu teria as cavalarias Flanqueando Os skirmishers Eles vão fazer O primeiro impacto Aqui Ataque de longe Depois eles vão vir Fazer suporte Para trás Vocês vão ver Vou passar a fase Quase A distância Vou passar de novo Para as coisas acontecerem Mas só para vocês entenderem Esses caras Aqui que estão Amarelinhos Eles escolheram Essas unidades Para fazer O ataque A distância O que acontece Deixa eu passar E essa aqui Foi escolhida Por alguém Acho que por essa Cavalaria Por essa cavalaria Por essa cavalaria Isso aqui é milícia Definitivamente foi pela cavalaria Ele não tem skirmishers Se ele tivesse skirmishers Ele estaria tentando Escolher mais Outras unidades Essa escolha De certa forma É aleatória É aleatória Mas no geral As unidades Costumam escolher As unidades Que estão perto Dela Mas nem sempre Funciona assim É aleatória Vou passar Olha só Eles atacaram E repara Algumas Meu Deus Está muito alto Algumas unidades Ficaram exaustas E outras unidades Ficaram cansadas O que isso quer dizer Essa unidade Aqui por exemplo Ela perdeu Dois pontos De Effectiveness De efetividade A efetividade Ela vai entrar na conta Na hora da batalha Vocês vão ver Essa unidade Aqui Ela perdeu Só um De efetiveness Então por isso Que ela está com um Essas unidades Aqui todas Elas tem dois De efetiveness Acho que não dá Infelizmente não vai dar Para mostrar Das milícias Mas a milícia Ela tem Dois pontos de vida E ela tinha Dois de efetiveness Agora ela não tem Nada de efetividade Ela tem Dois De pontos de vida Eu vou mostrar Para o Sen Na próxima fase Vocês vão entender Um pouquinho melhor Disso Essa unidade Que por exemplo Que não foi atingida Ela está com dois De efetiveness E dois De pontos de vida Basicamente Agora essa unidade Que está Tyrant Ela perdeu Só um De efetividade Então ela tem Um de efetividade E tem dois De pontos de vida Agora vai entrar A fase dos combates Vou passar aqui de novo E agora vai vir Um combate O primeiro combate É esse cara aqui Olha só Desse lado aqui Nós temos Uma Heavy Infantry E minha Heavy Infantry Especial Ela tem Três pontos de vida E dois de efetividade E ainda Nós temos Uma Light Cavern Dando Suporte Para essa unidade Do outro lado Nós só temos Um guerreiro comum Que tem dois De ponto de vida E dois De efetividade Agora olha só Ele Já tem um Três aqui De base E esse cara Tem um nove Além disso Tem essas bolinhas Aqui Vou explicar Por que eu tenho um nove Do meu lado Aqui Primeiro Porque essa unidade Aqui Ela tem Where is it Ela tem seis De combate Essa unidade Aqui Ela tem dois Então começa Aliás Não Perdão Essa unidade Que tem três Ela não tem nada De suporte Então o três Já vem aqui Combat rating Dela é três O combat rating Dessa unidade Aqui é seis Só que além disso A cavalaria Ela dá Dois De suporte Deixa eu ver O suporte É um terço Do ataque Do range Do ataque Dessa unidade Então como é um terço Ela deve ter seis Um terço Vai para dois Combat rating Então vem para dois Suporte bônus Aqui Por causa da cavalaria Então essa unidade Aqui além do combat rating Nela Ela tem um suporte E além disso Como o meu líder militar É um tático Esse um também Entra aqui Então de cara De cara Nós já temos nove De base Esse cara aqui Ele tem três De base Isso aqui são os Roles que vão determinar Se eu vou ganhar A batalha Contra aquela unidade Ou se eu vou só Exaurir ela Ou se eu vou só Atirar um pouco De efetividade dela Ou se eu vou só Ferir ela Ou se eu vou perder Acontecendo todas Essas coisas ao inverso Comigo Além disso Por que que tem Três coisas aqui Tem uma aqui O líder dele Provavelmente Só tem um Na verdade Um é o base Talvez eles nem Tenham líderes lá Um é o base A quantidade de dados Que eles vão gerar Que eles vão rolar O dado vai de um A dez Se não me engano De zero a dez Uma coisa assim Que ele pode rolar E esse número Vai ser somado Com esse E vai dar O resultado final Do ataque dele Eu tenho Três dados Por que? Porque o meu líder Como eu estou Atacando aqui Ele tem dois De ofensive E além disso Tem o base Mais os dois De ofensive dele Então por isso Que eu tenho Três possíveis Rows aqui Eu vou passar de novo Pra vocês verem O que vai acontecer Eu tirei um 19 Ele tirou um 12 Tá? Como Esse cara Ele tinha Eu acho que Eu acho que Esse cara É um dos caras Que estava exaurido Ou não? Ou ele estava normal? Eu acho que Esse cara aqui É um dos caras Que estava exaurido É o seguinte Se ele tivesse Dois hit points E dois de efetividade Tá? E essa diferença De rolls aqui Meu 19 com 12 Vamos supor Que fosse um 12 E um 13 Eu iria Simplesmente Tirar um de efetividade Dele Tá? Porque eu ganhei por um Primeiro você tira A efetividade Depois você tira Os hit points Basicamente funciona assim Mas como a diferença Aqui foi Maior do que Eu sinceramente Não me lembro Se ele estava exaurido Galera Então eu vou considerar Que ele não estava Eu vou considerar Que ele tinha Dois de efetividade Dois hit points Como foi maior Que quatro Isso aqui Tá? Então eu destruí Eu matei Essa unidade dele Tá? Como que a conta Funciona aqui? É até 10 mesmo A conta funciona Da seguinte forma Eu rolo os dados Tá? E o meu dado Maior É somado Ao meu base Aqui Então por isso Que essas outras Coisas que ficaram escuras Só somou o 10 Deixa eu passar de novo Agora é a vez Desses caras aqui Mais uma vez Um combate Bem parecido Só que esse cara Aqui Ele só ficou Tired Ele ainda tem Um de efetividade Então a diferença Dos dados Tem que ser 3 Para que eu A diferença final Tem que ser 3 Para eu conseguir Destruir essa unidade Então Vamos fazer 18 e 5 Deventualmente ela está destruída Tá? Ok? Não aconteceu nada Para mim Perfeito Vamos para a próxima unidade Agora aqui Eu tenho Aqui eu tenho Um de suporte Um de suporte a menos Não Isso aqui tem um Combate rating A menor Tá vendo galera Essa heavy infantry Aqui ela tem 5 De combat rate E esses caras aqui Tem 6 Então é por isso Que está dando Diferença Mas eu estou Com um bônus De 2 De suporte Aqui ainda Ok Então vamos atacar A diferença foi só De 3 E esse cara Aqui tinha 4 Porque ele tinha 1 de efetividade E 2 hit points Esse deu 3 Eu estou contando Coisas erradas Então Não era isso Eu acho Eu tenho quase certeza Que era isso 3 e 3 A diferença deveria ser 3 Eu tirei 1 de efetividade Mas eu deveria ter 2 1 a mais É isso Na verdade eu teria que ter 4 Perdão galera Eu falei errado Eu tenho que ter Se o cara tem 3 Se ele tem 1 de efetividade 2 hit points Eu tenho que tirar 4 Eu tenho que tirar 1 a mais Para eu conseguir destruir a unidade Nesse caso aqui Eu não ganhei Eu não destruí essa unidade Não foi exatamente uma vitória Foi uma vitória Eu tirei a efetividade Ele não aconteceu nada de mim Tirei um hit point dele Não aconteceu nada de mim Só que foi isso Agora olha só Agora esses guerreiros aqui Que vão combater Esse cara aqui Ele tem 3 de combat rate Esse cara aqui tem 3 E menos 1 Porque ele está exaurido De combat rate Ele foi exaurido E esse cara aqui Ele tem mais 1 Porque ele é tactista Mas olha só Agora é 1 e 4 A diferença é bem grande Pelos rolls Eu ganhei 2 Eu só tenho uma diferença De 2 aqui Então por isso Que eu tirei Só 1 hit point Desse cara Ok Só que agora Eu consigo flanquear Com essa unidade aqui A distância de flanque Aqui é 1 Então essa unidade aqui Eu acho que ela não vai conseguir Flanquear Até onde eu me lembre Mas essa unidade Que ela vai conseguir Flanquear Então eu vou tentar combater Com aquela unidade lá 2 de combat rate agora E meu 4 Vamos ver o que nós vamos tirar Temos 14 e 2 Então nós destruímos Essa unidade Perfeito Então mais um win aqui Nós já tivemos 3 wins Se a diferença de vitórias For 3 Ou seja Se eu destruir 4 unidades deles Destruir uma minha Quer dizer que eu ganhei O combate Se for menos que isso Quer dizer que o combate Ficou empatado Deixa eu passar aqui Agora essas unidades Vão brigar Deixa eu ir passando aqui Acho que já deu pra vocês entenderem Né galera Vocês entenderam o flanque Ele também Vou simplesmente passando aqui Pra que as coisas aconteçam Tá Pra esses caras aqui agora A cavalaria galera Ela tem uma habilidade especial Que chama Evading Evading Salvo engano Adiciona 4 No roll base dela Tá Então apesar de ter sido 8 Aqui de aparecer o 8 Adiciona-se mais 4 Que ela tentou evadir Existe uma chance Nem sempre a cavalaria evade Mas quando ela evade Adiciona-se 4 aqui Então foi 12 Versus 1, 18 A diferença ainda foi de 4 Então por isso nós destruímos Aquela unidade Esse cara aqui tem 2 hit points só A diferença de 4 novo Foi destruído Então perfeito Nós destruímos Todas as unidades dela Menos essa Agora é a fase De como passou tudo E eu destruí Pelo menos A diferença de unidades Que eu destruí Em relação ao que ele destruiu Foi 3 Então agora é a fase De perseguição Nós vamos tentar perseguir E destruir esse cara E provavelmente nós vamos conseguir Eu confesso que eu não sei Como que a fase de perseguição Ainda funciona direito Perfeito Ganhamos a batalha Maravilhoso Muita coisa Maravilhoso Deixa eu fechar Perfeito Ganhamos a batalha Hello there Perfeito Olha só galera Agora essa província aqui Ela é nossa Só que tem um pequeno detalhe aqui O jogo está processando o turno ainda Processando o turno daí As coisas que aconteceram E tudo mais Perfeito Completou Olha só galera Está vendo isso aqui Isso aqui é a parte importante do jogo Olha só Eu estou ali embaixo Eu estou lá na posição 77 De 79 nações Na posição 77 Olha só Isso aqui é o CDR Que é o Culture e Decadence Ranking E isso aqui é extremamente importante Por que? Lembra daqueles tokens que eu falei Que são os tokens necessários Para você progredir na sua ascensão Ou ir para a decadência Esses tokens Eles são dados Também aqui Existem outras formas de ganhar esses tokens Por eventos Ou conquistando objetivos Mas além disso Eles são dados também aqui Olha só Essa parte que está verde aqui Essa parte de cima Elas tem chances De ganhar token Não é sempre Por exemplo A Armênia aqui Ela poderia ter um token negativo Então você tira o token negativo Mas ela Aparentemente não ganhou nenhum token Então É chance Quem está aqui em cima Tem chance de ganhar token Tem chance De progredir Na ascensão do seu império Essa parte branca aqui Ela nem perde Nem ganha Ela nem perde token Nem ganha Não tem chance nenhuma E essa parte de baixo aqui Ela tem chance De perder tokens Ou de ganhar tokens negativos Tokens de aging De velhice Que você está envelhecendo O seu império Em particular Nós estamos aqui embaixo E nós tínhamos chances Eu acho que nós Simplesmente Não aconteceu nada Mas nós poderíamos ter ganhado Um aging token Que é uma porcaria Agora Como que isso funciona? Isso funciona Na diferença De cultura E decadência Que você possui Em particular Nesse round Nós caímos 27 posições Isso aqui É o plus minus Significa simplesmente As posições Que nós ganhamos Ou que nós perdemos E isso aqui É contado Pela 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 sua Pelaquele negócio Eu vou Não consigo clicar Vou clicar aqui depois Antes de falar disso Como que você sobe Ou desce Aqui nesse ranking De cultura e decadência Galera Vamos falar do legado O legado É a quantidade De pontos Que você gera É isso aqui Que vai determinar Qual nação Que ganhou A jogatina Basicamente E legado Como eu mostrei Para vocês Tem várias formas De se gerar legado Através de objetivos De conquistas De conquistas Não De eventos E de maravilhas Deixa eu clicar aqui Perfeito Isso aqui é um Um breve resumo Do que aconteceu Nossa nação Está regredindo Tudo mais Etc Eu vou Simplesmente fechar Não quero mostrar Para vocês Mas olha só Galera Olha só Vou clicar aqui Para finalizar Esse vídeo Meu Deus Esse vídeo ficou gigante Sorry galera Sorry Mas lembrando Que agora Tem live Isso aqui Olha só O rating De decadência Ele está Vinculado A isso aqui Galera Progress and decadence Se eu clicar aqui Tem o HCV Aqui Que é o O valor cultural Histórico Da minha nação Basicamente Você pega Os últimos turnos Você pega A quantidade De cultura Que você gerou Nos últimos turnos E divide Pela quantidade De turnos Para trás Então basicamente Isso aqui Vai te dar Uma média De cultura E isso aqui É o seu HCV Em particular Você quer Sempre que a quantidade De cultura Que você gerou Nos últimos turnos Seja melhor Que a quantidade De decadência Que você tem Passando o mouse Aqui em cima De decadência Vai me mostrar O porquê Que eu tenho 5 de decadência Primeiro Eu tenho O tamanho Da minha nação Tá dando 5 Tá Minha decadência Tá dando 5 É 3 Por causa Da minha Da minha Da minha Capital 1 Porque eu acabei De aumentar Aqui Acabei de conquistar Mais uma província Então isso aqui Me dá Um de decadência Não tem Nenhum lugar Aqui que mostra Mas é isso A conta E agora O outro Ponto Eu não tô conseguindo Entender Galera O outro ponto Tá me dizendo Que é um Modificador Nacional Talvez Vindo do meu De você Ah Aqui Decadência For the increase É por causa Disso aqui Por causa do meu Administrador Ele dá mais decadência É basicamente isso Então por isso Que tá dando 5 pontos aqui E por isso Que meu Rantio Tá em 0.8 Basicamente O que você Quer fazer Você quer aumentar Seu Rantio De HCV Tá De De HCV Por decadência Quanto maior Seu Rantio Melhor Classificado Você é Naquele Rank Lá Tá galera Lembra do Rank De cultura E tudo mais É isso aqui Quanto maior Seu Rantio Melhor Classificado Você fica Nesse Momento Eu estou Na posição 77 79 Então Portanto Eu estou Em decadência Então eu tenho Que tomar Muito cuidado Com isso aqui Aqui eu acumulo Tokens negativos Aqui eu acumulo Tokens positivos A cada 5 tokens positivos Eu evoluo A minha A minha nação Basicamente A cada 5 tokens Negativos Eu perco A minha evolução Eu envelheço Eu entro em decadência Tá galera Galera Acho que deu Pra entender Basicamente Como que o jogo Funciona Eu ainda Tem alguns tópicos Tópicos que Eu sinceramente Nem eu Explorei ainda Por exemplo Tópicos como O comércio As batalhas navais Essas coisas Eu nem cheguei A encostar ainda Eu nem sei Como que funciona Direito O cara capturou Isso aqui Maldito O jogo é muito bacana Muito bacana Uma coisa que eu não mostrei Pra vocês Esses caras evoluindo Como eu acabei De ganhar uma batalha Eles ganharam Um pouco de experiência Então por isso Eles foram Pra nível 2 Mas lembrando Que se eu mudar O comandante Eles mudam Isso aqui também E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Galera São 3 horas da manhã Me passa um carro Nessa velocidade Que eu sinceramente Não entendo O lugar que eu moro Eu espero que vocês Tenham gostado De verdade Eu pretendo Trazer mais Esse jogo Ele tem um leque De estratégia Enorme Essa província Que eu conquistei Aqui por exemplo Ela tem a própria População dela Eu posso decidir O que eu vou construir Nela Tem algumas províncias Eu não mostrei Pra vocês Mas essa província Que por exemplo Ela já tem Algumas construções Então o leque De estratégia Dentro desse jogo Que é enorme Tanto pra planejar A longo prazo Quanto a curto prazo E é isso Eu quero muito Explorar mais esse jogo Eu quero entender melhor As mecânicas dele Quero trazer mais conteúdo Pra vocês Mas pra isso Eu preciso No respaldo de vocês Então se vocês gostaram De Fuse of Glory Se vocês acham Que é um jogo bacana Que vale a pena trazer Campanha aqui pro canal Deixem aí nos comentários Vai ser um prazer Lembrando que As 20 horas Hoje Se você está assistindo Esse vídeo No dia que ele foi publicado Tem live lá Na StreamCraft Pra gente Brincar mais um pouquinho E começar a entender melhor Como que esse jogo funciona Tudo bem? Galera Aquele abração do Aka Peço desculpas Pelo vídeo gigantesco Mas eu não vi outro jeito De trazer conteúdo De Fuse of Glory Pra vocês Mas Tchau, tchau Tchau